No dia 21 de fevereiro de 1884, o navio La Sofia chegou ao porto de Vitória, no Espírito Santo. Ele havia partido do porto de Gênova 45 dias antes, trazendo 380 famílias italianas que buscavam uma vida nova no Brasil. Há 19 anos, a data marca o Dia da Imigração Italiana. A estimativa é que 1 milhão e meio de imigrantes nascidos naquele país vieram para cá. Hoje, cerca de 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos. A sessão especial de homenagem foi pedida pelo senador Antônio Anastasia. Essa grande colônia participou e participa muito da cultura, das atividades econômicas, do desenvolvimento do Brasil. Em Minha Terra, Belo Horizonte, por exemplo, há a maior festa do Dia Nacional da Itália em junho fora da Itália. É uma grande comemoração, porque isso demonstra de fato a nossa identidade e as nossas raízes.